No BBB 23, César chora ao interpretar que de Nicasio desmerece enfermeiros e fãs debatem. Na casa do Big Brother Brasil 23, César chorou ao desabafar com Dumitila sobre uma frase que considerou controversa por parte de Fred Nicasio. Tudo começou com uma conversa na piscina, em que o médico lembrou um caso em que sofreu racismo. Leia mais, César, do BBB 23, tem boneca bebê inseparável nas fantasias de carnaval e diverte amigos. Um dia foi fisioterapeuta, viu um médico entubando e disse, quero fazer isso aí. Uma enfermeira branca olhou e disse, sai pra lá, menino, isso é só para médico. Sete anos depois, eu voltei e ela foi minha enfermeira. Estou aqui doutor Fred Nicasio. Para você, eu vou entubar e vai me ajudar. Assim que a gente trata a racista, disse Nicasio. Leia também, Ludmila daria numa anice para Marvila, do BBB 23, antes do afastamento entre elas. Mas os termos utilizados ao falar da enfermeira fez com que César, que pertence à mesma profissão, se chateasse. Ele falou tentando ser algo de positivo. A enfermeira me criticou porque eu era fisioterapeuta. Aí virei médico e ela tinha que me auxiliar. Poxa, cara, para nós é ofensivo. Isso é algo que a gente briga todos os dias na nossa classe. Gente, você nasce. O bebê, o médico tirou você da barriga da mãe. Você entrega para a gente. A gente que cuida. Limpa, pesa e devolve para a mãe. A enfermagem estará com você na hora que nasce. Até o último rio, quem prepara seu corpo é a enfermagem. Somos a primeira passagem e a última. Então, nossa classe trabalha mais que outras classes. Não temos reconhecimento. A gente briga para chegar lá, disse César, chorando. Veja mais, Topete Invejável de Cristian, do BBB23, fica intacto até no CrossFit, brincam amigos. Nas redes sociais, fãs começaram um debate sobre o teor das falas. Outros enfermeiros e espectadores do programa também contribuíram com relatos semelhantes. Em linee figure. Veja também, Bruno, do BBB23, vira fusão de Gil do Vigore e Projota e os ex-BBBs dão risada, amo. Sou técnico de enfermagem e o que ele fala é realmente verdade. Nós da enfermagem trabalhamos até mais que médicos e ainda temos que aguentar algumas coisas que só por Deus. Alguns médicos acham que são deuses, disse um espectador. Racistas devem ser prestos. Não existe hierarquia entre fisio, medicina e enfermagem. Minha enfermeira é uma fala exclusiva de pacientes. Não se combate preconceito com preconceito, disse outro fã do reality analisando as falas de Nicásio. Eu entendi ambos os lados, comentou outro espectador. Gente, a questão da fala de Nicásio não era sobre profissão. Mas sobre a cor superentendo Cesar se sentir mal e pena que ele não se manifestou na hora. Comentou outra seguidora. Não estou entendo. O Fred só estava lembrando uma situação racista que sofreu. Comentou uma fã. Tensão no Grey's Anatomy Brasil, brincou outra internauta. Deveu e digite generico em line. Deveu e digite generico. Coloca cut, twitter, tweet, lang, igual a pt, dir, igual a outra. Gente, a questão não é sobre a profissão e sim sobre a cor. Mas superentendo Cesar se sentir mal e pena que ele não se manifestou na hora que o Nicásio falou aquilo. Domitila, que participou da conversa com Fred e com Cesar, tentou explicar ao amigo que não ouviu da mesma forma. A Misa explica que entendeu a fala como uma luta contra o racismo e que Fred estava dando a volta por cima. Mas ela disse entender que aquelas falas serviram como gatilho para o amigo. Leia também, a Lini diz que é um desafio conviver com Bruno no Baby B23 e reações da cantora virão um meme. Em Lini figure.